Olá, quarto setoriano, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Verdi e hoje estamos aqui para a parte 2 do vídeo de bloqueio criativo. Na semana passada a gente falou sobre como estimular a criatividade quando você simplesmente está naquela semana ou naquele mês que a criatividade não está fluindo. Então, semana passada, você pode clicar aqui em cima para poder ver o vídeo, eu dei algumas dicas do que eu faço para poder tentar estimular as coisas funcionarem aqui dentro da minha cabeça. Hoje a gente já vai começar a fazer algumas coisas práticas sobre criatividade e inclusive o meu plano para esse vídeo aqui é que ele seja o primeiro da nova temporada da série do Roteirizando aqui no canal, que se você também não conhece, é a série sobre como criar histórias, planejar histórias e tudo mais. Você pode clicar aqui em cima para poder ver ela. Eu estou muito animado com isso, mas o meu objetivo é que a gente consiga construir uma história juntos. Ou seja, esse vídeo aqui que eu vou treinar a minha criatividade, eu vou literalmente tentar montar um mood board, tentar ter alguma ideia, mostrar para vocês quais são os exercícios de criatividade que eu aprendi na faculdade para que a gente consiga criar histórias do nada. Mas eu quero conseguir criar essa história com vocês, então quem estiver acompanhando esses vídeos, comenta aqui embaixo, dá ideias, tudo o que vocês acharem sobre as coisas que eu estou fazendo, vai me avisando. E claro, também compartilha esses vídeos aqui do canal com pessoas, com seus amigos, que vocês sabem, que gostam também de criar histórias. E aliás, deixa eu aproveitar, né, fazer meu papel de youtuber, de criador de conteúdo. Quem não está inscrito aqui no canal ainda, só clicar aqui embaixo, ativar a notificação para receber os vídeos todas as vezes que eu postar. E é isso, quem ainda não me segue lá no Instagram, já vou aproveitar e falar, já que a gente está falando aqui um monte de coisa. Então me segue lá no Instagram, tanto no meu quanto no do quarto setor. E é isso. Treinar a criatividade é uma coisa fácil, extremamente fácil. Tem muitos vídeos pelo YouTube falando como você faz isso, mas na verdade, na prática, é você começar a se estimular, literalmente, de forma de inspiração, tá bom? Então você pode ver videoclipes e aí você vai ter uma ideia, pinturas vai ter uma ideia, desenhos, filmes, séries, livros, tudo pode trazer ideias para vocês. Mas se você quiser um exercício prático do que você pode fazer, que é uma coisa que a gente fazia lá na época da faculdade, a gente tem um exercício de criatividade que é somar dois conceitos. Você pega uma palavra, soma com outra palavra e vê o que se origina dela. Se não gostou, você vai destrinchando, destrinchando. Por exemplo, eu pego aqui madeira e somo com água. Madeira mais água, já pensei em barco. Então a gente pode separar esse elemento se eu gostei. Tá, tá aqui do lado o barco. Daí vem pessoa, mas... Ai, vem maçã na cabeça. Lembrei da Eva. Por que eu lembrei da Eva? Pessoa tá bom. Eva, não se controle, vai indo. Eva. Eva me lembra a Éden. Jardim do Éden mais barco. E se a gente criasse uma história da época da navegação, que uma pessoa tá navegando num barco e do nada se depara com uma ilha, que provavelmente é o Jardim do Éden. Por que todas as pessoas que estão lá não têm umbigos? Sei lá, você vai, entendeu? Isso faz a criatividade fluir. Mas você não pode se controlar do tipo, pessoa, marmaçã, ai, por que eu tô fazendo... Não, não para. Só vai. Mas, uma coisa que eu uso de verdade até hoje, e é o que eu acho que eu vou usar hoje pra poder gerar uma ideia pra gente criar aqui juntos, é mood board. Então eu vou levar vocês para dentro da tela do meu computador. Meu celular caiu aqui. Mas vamos lá, né? Não temos roteiro pra esse vídeo. Espero que dê certo. Gabriel do Futuro aqui descabelado e editando o vídeo. Eu só queria falar pra vocês que deu algum bug no meu gravador de tela, e aí não mostrou tanto o Pinterest quanto o OneNote comigo planejando as coisas bem no começo. Lá no final deu tudo certo. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte do brainstorm, pra gente conseguir chegar logo na parte que funcionou, né? Meu gravador de tela. Então vamos lá, porque eu já tô até descabelado tentando editar esse vídeo. Eu tô com o meu Pinterest aberto. Vocês vão ver que tem um monte de coisa, desde casa, arte, ilustração aberta. E a gente vai caçar inspirações. A gente já tem até uma imagem aqui que eu já olhei, eu já adorei. Me lembrou Tales from the Loop, se você assistiu essa série, na Amazon Prime, maravilhosa. Então, ó, e se eu descer, eu tenho mais inspirações nesse mesmo estilo. Ah, adorei essa daqui. Opa! Essas duas imagens estão me lembrando bastante uma estética que se chama Solar Punk. Você já deve ter ouvido falar sobre o Steampunk, que é tudo movido a máquina a vapor. Daquela mesma estética, a gente tem o Solar Punk, que é bem pouco falado. Eu não conhecia muito, eu fui descobrir há alguns meses atrás. Em que tudo é movido, tipo, a luz solar, a coisas ecológicas, energias renováveis. E é basicamente essas duas coisas. E, ó, já tô gostando. Vamos pesquisar aqui. Eu amo essa imagem. Quem quiser, já falei, né? Só me seguir lá no Pinterest. É, como é que é meu usuário? Gabriel Erdi. Aqui, Gabriel Erdi, tá? Então, quem quiser, me segue lá no Pinterest. Que tem um monte de pasta, ó. Inspiração pra história. Esse daqui é o do roteirizando, mas não sei porque que eu separei. Foi um bug no meu cérebro na hora. Essa daqui já me deu uma ideia. Gente, eu tô amando. Eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu estou gostando bastante das ideias que estão vindo na minha cabeça. Nossa protagonista podia ser uma drag queen. É, se a gente quiser fazer... Se a gente quiser fazer uma coisa diferente... Ok. Tá, tive duas ideias, eu acredito. Estética solar punk. Só que aí, nessa estética solar punk, como seria a nossa protagonista? Sei lá, é meio que uma rebelde, mas ao mesmo tempo ela é uma botânica que trabalha dentro de alguma coisa com tecnologia. Protagonista drag queen. A gente pode ter um negócio de controle dos elementos. O que que eu faço? Eu não sei. O protagonista vive em um mundo ecologicamente correto, mas extremamente desigual. Após alguma coisa acontecer... Uma botânica... O que que aconteceu? Vamos lá. Já sei. Olha só, as pessoas que detêm o fornecimento de energia renovável, cobram por ela. E por que que as pessoas mais pobres não têm essa tecnologia? Porque é muito cara. Após um aumento... Após um aumento dos valores dos alimentos para os mais pobres, uma botânica decide criar uma plantação secreta em sua comunidade. Porém, o que que acontece? Porém, eu acho que ela é descoberta, né? Não, ela não é descoberta porque ela ainda não criou o negócio. Calma, Gabriel. Vai com calma. Calma. Vamos lá. Uma botânica decide criar uma plantação secreta em sua comunidade. Só que pra isso, ela vai ter que arranjar uma forma de produzir energia, de levar água, de outras coisas. E o povo não tem dinheiro pra gastar essa água. Porém, ela precisará descobrir formas de roubar recursos dos mais ricos para manter essa plantação. Isso daqui é o que a gente conhece como incidente incitante. Uma botânica, né? No caso aqui, nossa protagonista, decide o quê? Criar uma plantação secreta em sua comunidade. Esse é o desejo dela. Não, ela não vai precisar descobrir. Ela vai precisar, ela precisará roubar recursos dos mais ricos. Isso aí. Esse daqui é o conflito dela. Tá. Não vou planejar mais do que isso agora nesse primeiro episódio. Vamos então pra essa outra ideia. Uma drag queen falida. Uma drag queen falida está decidindo entre continuar lutando pela sua arte ou buscar um novo emprego quando tem um encontro com um elemental. Ela recebe poderes para ajudá-lo em sua luta, mas decide usar as novas habilidades para alavancar sua carreira. Tô imaginando aqui, por exemplo, se ela encontra um elemental do ar, recebe poderes do vento, e aí ela volta a fazer shows, e aí agora ela consegue fazer coisas, sabe? O vestido voando, coisas voando, coisas acontecendo, e ninguém sabe como isso tá acontecendo, e ela ganha fama por causa disso. Então, ela acaba fugindo do que ela devia fazer, e aí alguém vai ter que trazer ela de volta. Tá vendo como é que é difícil colocar em estrutura, quando você ainda tá tendo a ideia? Esta outra drag aqui é a sua inimiga. Gostei, peraí, peraí, que agora eu também tô gostando dessa história, eu só não tô sabendo colocar em palavras. Ó, vamos lá, eu vou falar pra vocês que às vezes vocês me ajudam a estruturar isso daqui, porque eu também não tô sabendo colocar no papel. É uma drag queen falida, então ela tá tendo que tomar essa decisão, se ela continua lutando, mesmo ganhando muito pouco nos seus shows, ou se ela muda de carreira, se ela consegue um outro emprego, se ela, sabe, muda completamente a ideia da vida dela. Isso daí é chuva? E aí essa drag queen tem uma concorrente, uma inimiga, que é um pouco mais famosa que ela, ganha muito mais cachê pra poder fazer as performances e tudo mais, até que um dia, a primeira drag queen, a falida, coitada, ela precisa de um nome, e ela encontra, ou melhor, ela é encontrada, tem um encontro com um elemental do ar, que tá morrendo e passa pra ela o seu poder de controlar o elemento do ar, e diz que eles precisam de ajuda e tudo mais. Ela tem esse período de adaptação e ao invés dele, né, o cara que é a drag queen, usar esse poder pra poder ajudar a natureza, ele decide investir na sua própria carreira. E aí sua próxima performance é algo extremamente mágico. E essa outra drag queen, a concorrente, vai ficar extremamente mordida, e o público começa a gostar muito da drag queen falida. E ela começa a ganhar mais dinheiro, mais fama, e ela vai esquecendo do que ela tinha prometido, até que ela começa a ser perseguida por outros espíritos da natureza furiosos, por ela não estar cumprindo o seu papel. Do outro lado da história, a gente tem essa drag queen concorrente, que começa a tentar descobrir o que aconteceu com a falida, e ela acaba seguindo as pistas ali, encontrando também um elemental, que no caso é o elemental do fogo. E aí ela também começa isso tudo, só que duas drags ali no mesmo lugar lá, no mesmo clube, na mesma balada, fazendo show com poderes mágicos, acaba atraindo as atenções de, sei lá, outro elemental, um elemental negativo. Peraí, deixa eu escrever isso aqui. Às vezes elas estão tendo que lutar contra um elemental negativo criado pelos seres humanos, por causa da consciência do ser humano que é muito negativa, e isso cria um espírito negativo da natureza, ou os espíritos negativos da natureza estão muito bravos, e enfim, pode ter alguma coisa dela. E aí, as duas acabam tendo que se unir para poder se proteger, quando o clube é atacado por esse espírito, de inimigas para aliadas. Deixa eu escrever as drag queens. Tô muito agitado porque eu tava, né, rodando aqui a criatividade, mas eu quero a ajuda de vocês aqui nos comentários. Por favor, também compartilha esse vídeo com outras pessoas para eles também me ajudarem. Vamos lá. Qual dessas duas histórias? A primeira história, após um aumento nos valores dos alimentos para os mais pobres, uma botânica decide criar uma plantação secreta em sua comunidade. Porém, ela precisará roubar recursos dos mais ricos para manter essa plantação sem ser descoberta. Aqui a gente tem uma história clássica de roubar dos ricos para os mais pobres, de uma personagem que vai ser praticamente um anti-herói, porque ela não vai estar fazendo coisas éticas e morais, mas é uma história interessante, é uma história muito legal, a ambientação dela nesse solar punk também é muito divertido. E temos a segunda história, que é algo mais fantasioso, que é uma drag queen que acaba recebendo poderes de elementais, e a sua inimiga concorrente que também recebe poderes de elementais, e elas acabam tendo que se unir para lutar contra os espíritos negativos da natureza, apenas para descobrir que isso não resolve a questão e que, na verdade, elas precisam lutar contra o sistema que está desmatando a natureza em si. E é isso, elas se tornam super-heroínas. Temos essas duas opções e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Coloca nos comentários para mim qual que a gente vai desenvolver, o que vocês estão achando. Talvez eu dê uma pausa de uma semana aí para dar tempo da gente pensar bem. Se você quiser saber mais, me segue lá no Instagram, talvez a gente bata um papo sobre isso lá nos stories também. E é isso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação, deixa também nos comentários que outros tipos de vídeos vocês querem ver por aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!